Olá, então eu sou o professor Creito e a gente vai ter mais uma aula sobre função quadrática. Nessa aula de hoje a gente vai falar de algumas aplicações, a aplicação tanto na física quanto na receita de uma empresa. Então a gente vai ver algumas aplicações relacionadas à função quadrática. Então o nosso primeiro exemplo, vai ter aqui o primeiro exemplo, de o seguinte, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de seu eixo de simetria, ou seja, o eixo z, conforme mostra na figura. A função real que expressa a parábola é dada pela lei. Então temos essa lei aqui, que é uma função quadrática, f de x igual a 3,5 de x² menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Então sabendo-se que o ponto v representa o verso da parábola localizado no eixo das abscissas, qual é a altura do líquido? Então a figura é essa. A gente tem essa figura, tem aqui, se a gente rotacionar essa taça em torno do eixo, como foi feito aqui, na verdade esse gráfico aqui dessa função f de x, a função é essa, então o gráfico da função é essa parábola, que tangencia o eixo x. E aqui é o vértice dessa parábola. Quando a gente rotaciona, que foi o que ele falou aqui, então em torno do eixo z, fazendo essa rotação, rotacionando em torno do eixo z, então a gente tem uma taça, então é gerada uma taça, quando a gente faz essa rotação. O que ele está querendo descobrir é qual a altura desse líquido, que o líquido está aqui. Se a gente descobrir o valor de c, a gente descobre a altura do líquido. A gente tem esse vértice, ou esse eixo aqui, é paralelo a esse eixo z. Então as alturas aqui vão ser a mesma. Então seria essa altura aqui. Então o que a gente quer descobrir é o valor de c dessa função aqui. f de x igual a 3,5 de x² menos 6x mais c. Então esse é o nosso objetivo, certo? Então vamos à solução. Então como ficaria a solução desse problema, né? De qual a altura do líquido, né? Da taça. Então a gente tem o seguinte, como o vértice da parábola pertence ao eixo x, né? A gente viu lá que o vértice da parábola pertence ao eixo de simetria, que é perpendicular ao eixo x, concluímos o quê? Que o grafo da parábola é tangente ao eixo x, como a gente viu lá. Então dessa forma, o que a gente tem? Se ele é tangente, então quando a gente faz a função igual a zero, a gente sabe o quê? Possui uma única raiz, né? Toca no eixo x uma única vez. Ou seja, o discriminante da equação, dessa equação aqui, que é f de x igual a zero, né? É o quê? Igual a zero. Então a gente tem que o discriminante, isso aqui, é igual a zero. E aí a gente descobre o valor de c. Então a gente tem o quê? Que o discriminante é b² menos 4ac, né? Que é o delta. Isso é igual a zero. Ou seja, que é o b menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, só que a é 3,5, vezes c, que é o que a gente quer encontrar. Então vai ter o quê? A gente vai ter aqui 36 menos 6c. Então passando o 36 para lá, então a gente encontra que o c é igual a 6. Então a altura da taça é 6, certo? Então esse problema a gente descobriu através da função quadrática. A gente tinha uma função rotacionou em torno do eixo x, descobriu o valor de c é 6. Então vamos a outro exemplo, né? E é o seguinte, esse exemplo diz um objeto é lançado do topo de um muro de altura h atingindo o solo após 5 segundos. A trajetória parabólica do objeto é representada pela equação. Então essa equação representa a trajetória do objeto. E é parabólica, né? Porque isso aqui é uma função quadrática. E a gente já viu que o gráfico é uma função quadrática. temporal, cujo gráfico está representado abaixo onde y indica a altura atingida pelo objeto em relação ao solo em metros no tempo x em segundos. Então a gente tem metros em segundos. Então aqui está o gráfico, né? Então o objeto foi lançado dessa altura aqui, h que está em cima do muro e aí após 5 segundos o objeto toca o eixo x, certo? Como foi falado aqui na questão, certo? O objeto é lançado do topo de um muro então esse topo do muro é aqui que é h e atinge o solo depois após 5 segundos. Então a trajetória do objeto é essa daqui. Então isso aqui é a trajetória do objeto partiu daqui foi até aqui e chegou no 5 segundos, certo? Então quem descreve essa trajetória é justamente quem? Essa função quadrática aqui, certo? Então o que ele está querendo saber? E a altura indica pelo objeto em relação ao solo em metros no tempo x em segundos, certo? A primeira coisa que ele quer é calcule a altura h, certo? Então ele quer saber essa altura aqui a altura h e o valor do coeficiente b da equação da trajetória. Então ele está querendo saber a altura essa altura aqui que é a altura do muro e quer encontrar também o coeficiente b da equação que é esse coeficiente aqui. Então na letra a a gente tem que encontrar essas duas respostas. Na letra b ele quer o que? Determinar a altura máxima em relação ao solo atingida pelo objeto. Ou seja, a altura máxima é essa aqui, ó. Isso aqui foi a altura máxima. Então ele quer saber que altura é essa. Aqui é o solo e aí a trajetória e a altura máxima que ele atingiu foi essa daqui. Então ele quer essas duas perguntas. quer saber a altura h que é a altura do muro né que é o coeficiente b e quer saber qual a altura máxima que esse objeto atingiu esse objeto foi lançado. Então vamos à solução. Então a solução. Então a gente tem o valor de h pode ser obtido substituindo-se x por 0 na equação. Assim h é igual. Então se a gente substituir lá a gente viu que o h estava no eixo y. Então a gente tem um ponto 0 para x e o valor de h é só atribuir esse valor. Como a gente tem a função de x então h é igual a menos 0,5 ao quadrado mais b vezes 0 mais 2,5. Então o nosso h é 2,5. Essa é a nossa altura. Por outro lado sabemos que após 5 segundos o objeto encontra-se no solo. Ou seja uma altura 0. Então depois de 5 segundos o objeto está no ponto está no solo. A altura dele é 0. Então fazendo x igual a 5 devemos ter o ponto x,5 e y igual a 0. Então fazendo isso a gente tem 0 que é o ponto y que é a altura é igual a x é igual a 5 agora que é o ponto 0,5. Então ficaria aqui 0,5 vezes 5 ao quadrado mais o coeficiente b vezes 5 mais 2,5. Então o que a gente tem? tem que 5b é igual a 12,5 menos 2,5 é igual a 10 ou ainda que b é igual a 2. Portanto a trajetória parabólica do objeto possui a equação. Então a equação agora a gente encontrou o coeficiente b então a gente tem que y é igual a menos 0,5 ao quadrado mais 2 que é o bx mais 2,5. Então essa é a trajetória parabólica a função quadrática com o coeficiente b. Então a altura máxima do objeto corresponde à ordenada y do vértice que passa pela parábola. Qual o valor? A qual vale? Então o y do vértice que é o que a gente quer encontrar que é a altura máxima é menos delta sobre 4a. Então menos delta é b ao quadrado menos 4 vezes 0,5 vezes 2,5 sobre 4 vezes 0,5 Então 4 mais 5 é 9 dividido por 2 dá 4,5 Então a altura máxima foi 4,5 4,5 metros Então vamos a mais um exemplo próximo exemplo aqui e o seguinte a receita r obtida pela venda de um determinado produto é representada pela função Então a gente tem a função r de x diz o seguinte que r ou que menos x ao quadrado mais 100x onde x é a quantidade de unidades desse produto então a gente tem receita em função de quantidade do produto que é o x a nossa função é essa receita em função da quantidade de produtos maior quantidade de produtos maior é a receita certo então o que a gente tem que responder qual a quantidade a ser comercializada para se atingir a receita máxima então quer descobrir qual a receita máxima observe que essa parábola aqui a gente tem coeficiente do x quadrado é menos 1 então a gente sabe que a concavidade dela é voltada para acima então o rack e aí a gente tem qual o valor máximo ele quer saber qual a quantidade máxima ou seja o número máximo de unidades para a gente ter a receita máxima e a outra é qual é a receita máxima que pode ser alcançada então a gente tem uma solução veja que a receita é uma função quadrática na qual o coeficiente de x quadrado é negativo dessa forma essa função atinge sim um valor máximo e esse valor é ordenado do vértice da parábola que representa representado pelo gráfico de r de r em função de x então a quantidade que gera receita máxima corresponde à abcissa de quem? x do vértice ou seja x do vértice a gente já viu que é menos b sobre 2a então o valor de b é menos 100 é 100 na verdade então menos que é o menos b então fica 2 vezes o a que a gente viu que é negativo que é menos 1 então o valor máximo a quantidade máxima é 50 logo para atingir a receita máxima deve-se comercializar 50 unidades certo então a outra pergunta é a receita máxima é igual à ordenada y do vértice isto é y do vértice a gente já sabe que é menos delta sobre 4a então nós temos menos b ao quadrado que é 100 menos 4 vezes o a é menos 1 e o c é 0 sobre 4 vezes a que é menos 1 então esse produto aqui dá 10.000 porque esse aqui vai dar 0 então fica só 100 ao quadrado e aqui fica menos por menos e vai dar mais então aqui a gente tem 10.000 dividido por 4 ou seja 2.500 certo então a receita máxima corresponde ao que ao r de x do vértice que é igual ao r de 50 que a gente já encontrou aqui a gente encontrou isso aqui ou seja a gente pode responder a receita máxima é 2.500 ou a gente pode encontrar sem usar o x do y do vértice só utilizando o que o coordenado x do vértice e y do vértice a gente pode usar o x do vértice para encontrar o y do vértice então a gente teria o que então aqui ficaria r de 50 que foi o que a gente encontrou aqui é outra maneira de estar fazendo encontrar esses 2.500 seria r de 50 é igual a menos 50 ao quadrado mais 100 vezes 50 e vai dar 2.500 então a receita máxima é 2.500 então a alternativa é fazer dessa forma pelo y do vértice ou usando o x do vértice a gente encontrou o x do vértice aqui então é só substituir na função que a gente vai ter o y do vértice ou a receita máxima então com mais esse exemplo a gente encerra a nossa aula de função quadrática e aí Vamos lá.